Tufája 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 Realdaten Esporte Realdaten Esporte Realdaten Esporte Realdaten Esporte Hadiqaten Jardim Hadiqaten Jardim Hadiqaten Jardim Hadiqaten Jardim Madros Professor Profesor Madros Profesor Madros Profesor Madros Profesor Váca Báqara Váca Báqara Váca Báqara Váca Khanzoír Puerku Khanzoír Puerku Khanzoír Puerku Mantir Tambu Mah Maktir H experience Maktir IHTASAZ MANTIR YETEHAMMAL URÇ YETEHAMMAL URÇ YETEHAMMAL URÇ YETEHAMMAL URÇ ELFÀR GATR ELFÀR GATR ELFÀR GATR ELFÀR GATR TUFÀHA MESSÀ TUFÀHA MESSÀ RIADATAN ESPORTE RIADATAN ESPORTE HADIQATAN JARDIN HADIQATAN JARDIN MADRAS PROF.SOR MADRAS PROF.SOR NAMLA FORMIGA NAMLA FORMIGA VACA 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 MENTER MENTER YETEHAMMAL URÇ YETEHAMMAL URÇ ELFÀR RATO ELFÀR RATO ESED 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 Colt. Gato. Arneb. Coelho. Bofda. Rã. Hison. Cavalo. Horde. Bravo. Horde. Bravo. El-Kelb. Coel. El-Kelb. Coel. El-Kelb. Coel. El-Kelb. Coel. Jardins Lógico 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 Jardim zoológico Relógio Bebe Porta Bebe Porta Bebe Porta Sala de aula Sala de aula Cordura Cursy Cadeira Cursi Cadaira Cursi Cadaira Cursi Cadaira Arudaya Show Arudaya Show Arudaya Show Arudaya Show Ders Lição Ders Ders Lição Ders Lição Kutab Livro Kutab Livro Kutab Livro Livro Ciddiq Amiga Ciddiq Amiga Ciddiq Amiga Ciddiq Amiga Talib Aluna Talib Aluna Mekteb Mesa Mekteb 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 Mesa Tabashir 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 Jish sala de aula cadeira arudia chão lição lição kutab livro kutab livro sidiq amiga sidiq amiga talib alam aluna talib alam aluna maca mesa maca mesa tabashir j examples q-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i fa counciloeilng huick jamais a Hand님 w56 little box Al-jism. Corp. Us-bu-i-l-yed. Dedo. Us-bu-i-l-yed. Dedo. Us-bu-i-l-yed. Dedo. Virar. Braço. Virar. Braço. Vira. Braço. Yed. Mão. Yed. Mão. Yed. Mão. Yed. Mão. Ivan. Uralha. Ivan. Uralha. Ivan. Uralha. Olho. 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 Enf. Nariz. Enfe. Nariz. Enfe. Nariz. Enfe. Nariz. FEM VOCA FEM VOCA FEM VOCA FEM VOCA QADEM P QADEĞ� P QADEM P QADEM P Zahra Flor Zahra Flor Elgism Corpo Elgism Corpo Usboi Lied Dedo Usboi Lied Dedo Virar Braço Virar Braço Yed Mão Yed Mão Izan Uralha Izan Uralha Uyen Olho Uyen Olho Enf Nariz Enf Nariz Fem Boca Fem Boca Cadem Pé Cadem Pé El'unq Pescoço El'unq Pescoço El'unq Pescoço El'unq Pescoço Toa'am Comida Toa'am Comida Toa'am Comida Toa'am Comida Dajaj Frango Dajaj Frango Frango Dajaj Frango Dajaj Frango Sumc Pes Sumc Pes Sumc Pes Sumc Pes Lachm BAKARI CARN Lachm BAKARI CARN LACHM BAKARI CARN LACHM BAKARI COANN CHUBZ POOM CHUBZ POOM CHUBZ POOM CHUBZ POOM Beardo. Olvum. Beardo. Olvum. Beardo. Olvum. Beardo. Olvum. Elba totos. Batata. Elba totos. Batata. Elba totos. Batata. Elba totos. Batata Haluyat Dosssh Haluyat Dosssh Haluyat Dosssh Haluyat Dosssh Erz Erroj Erz Erroj Erz Erroj Erz Erroj Al'unq Pescoço Al'unq Pescoço To'am Comida To'am Comida Dajaj Frango Frango Dajaj Frango Sumc Peix Sumc Peix Lachm-bacari Carne Lachm-bacari Carne Chubz Chubz Poum Chubz Poum Biadda Ovu Biadda Ovu Al-Batata 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 Haluyat Haluyat Dosses Haluyat Dosses Arz Arroz 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 Açúcar 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 Açúcar. 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 Marba. Geleia. Marba. Geleia. Marba. Geleia. Marba. Geleia. Má. Água. Má. Água. Má. Água. Má. Água. Haleeb. Leite. Haleeb. Leite. Haleeb. Leite. Haleeb. Leite. Açıf. Desculpa. Açıf. Desculpa. Ãəsif. Desculpa. Ãəsif. Desculpa. Bané. Castanho. Bané. Castanho. Bané. Castanho. Bané. Castanho. A'arif Kune-seir Arif Kune-seir A'arif Kune-seir Arif Kune-seir Nero Vejo Nero Vejo Nero Vejo Nero Vejo Aذهb Vai Aذهb Vai Aذهb Vai Aذهb Vai E o rebar Contar E o rebar Contar E o rebar Contar E o rebar Contar Açúcar 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 Marba Geleia Marba Geleia Má Água Má Água Halib Leite Halib Leite Ásif Desculpa Ásif Desculpa Bana Castanho Bana Castanho Árif Conhecer Árif Conhecer Naró Vejo Naró Vejo Aذهb Vai Aذهb Vai Yukhbá Yukhbá'r Contar Yukhbá'r Contar Jemíl Jemíl Bonita Jemíl Bonita Jemíl Jemíl Bonita Istémia Úsú Úsú Istémia Úsú Istémia Úsú Istémia Úsú Júfhbá'r Ficar De pé Júfhbá'r Ficar De pé Júfhbá'r Ficar De pé Júfhbá'r Ficar De pé Musa'a-da Socorro Musa'a-da Socorro Musa'a-da Socorro مساعدة سكوخ قل visir قل visir قل visir قل visir raqab vir raqab vir raqab vir raqab vir خريف utonu خريف utonu خريف utonu خريف utonu تجلس sentar تجلس Sentar Ligar 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 Gemil Bonita Estamea Uso Uso Ta'ti Vanha Ta'ti Vanha Yufham Ficar de pé Yufham Ficar de pé Musaada Socorro Musaada Socorro Qul Dizer Qul Dizer Raqab Ver Raqab Ver Khariif Utonu Khariif Utonu Tejlis Sentar Tejlis Sentar Mukálama Ligar Mukálama Ligar Nadro Veja Nadro Veja Nadro Veja Marara Marara Tomur Amarbu Marara Tomur Amarbu Marara Tomur Amarbu Marara Tomur Amarbu Yaqla Fritar Yaqla Friitor Yaqla Friitor Yaqla Friitor Yaçnā Fašu Yaçnā Fašu Yaçnā Fašu Yaçnā Façu Yemlik Razol Yastora Comprar Hajar ilmord Vats Hajar ilmord Vats Hajar ilmord Vats Hajar ilmord Vats Turid Ker Turid Ker Turid Ker Turid Ker Domil Ferver Domil Ferver Domil Ferver Domil Ferver Tomur Amarbu Marara Tomur Amarbu Yaqla Fritar Yaqla Fritar Yasna Fas Yasna Fas Yasna Yamlik Tir Yemlik Tir Rajol Perna Rajol Perna Yastora Yastora Comprar Yastora Comprar Yastora Yastora Comprar Tomil Ferver Domil Ferver Ferver Yarkud Koch Yarkud Koch Yarkud Koch Yarkud Koch Lahib Tak Lahib Tak Lahib Tok Yaktar Kurtar 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 Yaktar Kurtar Yaktar Kurtar Yabki Soru Yabki Sureu Yabki Choro Lhebki Choro Kofz Saltar Kofz Saltar Kofz Saltar Kofz Saltar Yarnã Cantares Yarnã Cantares Yarnã Cantares Yarnã Cantares Chacar Obrigado Chacar Obrigado Chacar Obrigado Chacar Obrigado Elbas Ertida Vestem Elbas Ertida Vestem Elbas Ertida Vestem Elbas Ertida Vestem Tó Age Tó Espírit Elbas Tec Elbas 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 Pugás 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 Yerkud Kuch Yerkud Kuch Láib Toc Láib Toc Yقطar Kurtar Yقطar Kurtar Yabki Choro Yabki Choro Qafz Saltar Qafz Saltar Yagna Yagna Cantar Yagna Cantar Chakar Obrigado Chakar Obrigado Elbas Elbas Ertida Vestem Elbas Ertida Vestem Intadar Esperar Intadar Esperar Pugás Qubid Alá Pugás Qubid Alá Pugás Gáim Nublado Gáim Nublado Gáim Nublado Gáim Nublado Roqs Dança Roqs Dança Roqs Dança Roqs Dança Ghosn Levar Ghosn Levar Ghosn Levar Ghosn levar part rosim znyar seir caminhar seibaha nadar seibaha nadar seibaha nadar seibaha nadar بعد depois de بعد depois de بعد depois de بعد depois de esfen 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 taqs klima Taqs. Clima. Taqs. Clima. Taqs. Clima. Ghaim. Nublado. Ghaim. Nublado. Raqs. Dança. Raqs. Dança. Ghosn. Lávar. Ghosn. Lávar. Tawakof. Pad. Tawakof. Pad. Rosim. Dzenhar. Rosim. Dzenhar. Seir. Caminhar. Seir. Caminhar. Sibaha. Nadar. Sibaha. Nadar. Baad. Depois de. Baad. Depois de. Asfel. Baixa. Asfel. Baixa. Taqs. Clima. Taqs. Clima. Maut. 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 Muhes. Maut. Maut. Mohes. Maut. Mstate. Maut. Maut. Mujer. Maut. Maut. Mушé. Maut. Maud. Mujer. Arjuani, Rocha, Arjuani, Rocha, Arjuani, Rocha, Arjuani, Rocha Bebasipa, Por, Bebasipa, Por, Bebasipa, Por Mubakiron, Cedo, 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 Mubakiron, Gravata, 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 Gravata. Rabto-to-o-nk. Gravata. Khárij. Fora. Khárij. Fora. Khárij. Fora. Khárij. Fora. Ala. Em. Ala. Em. Ala. Em. Ala. Em. Mithl. Gustar. Mithl. Gustar. Mithl. Gustar. Mithl. Gustar. Hay. Viver. Hay. Viver. Hay. Viver. Hay. Viver. Maut. Morrer. Maut. Morrer. Jutier. Mosca. Jutier. Mosca. Arjuani. Rocha. Arjuani. Rocha. Biwacita. Por. Biwacita. Por. Mubakiron. Cedo. Mubakiron. Cedo. Mubakiron. Rabta. Rabta. Tuonk. Gravata. Kharij. Fora. Kharij. Fora. Ala. Em. Ala. Em. Mithl. Mithl. Gustar. Mithl. Gustar. Hay. Viver. Hay. Viver. Lilgoa. Muito. Lilgoa. Muito. Lilgoa. Muito. 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 erness. Muito. Muito. Elberdo. Frio. Elberdo. Frio. Elberdo. Frio. Elberdo. Frio. Cabear. Grand. Cabear. Grand. Capiar. Grand. Cabir Grand Jeff Seco Jeff Seco Jeff Seco Jeff Seco Momtali Cheio Momtali Cheio Momtali Cheio Momtali Cheio Hassan Boa Hassan Boa Hassan Boa Boa Merratan ukhra Novament Merratan ukhra Novament Merratan ukhra Novament Merratan ukhra Novament Saeed Feliz Saeed Feliz Saeed Feliz Saeed Feliz Pr kilow след Prere 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 Sejanged Prere Suj Kudir Suj Lilgaia Muito Lilgaia Muito Elbard Frio Elbard Frio Cabir Grand Kabir Grand Jaf Seco Jaf Seco Mumtali Shaiu Mumtali Shaiu Hassan Bua Hassan Bua Merrotan Uchra Novamente Merrotan Uchra Novamente Saeed Feliz Saeed Feliz Hadr Presente Hadr Presente Coder Sujo Coder Sujo Sorrir Pequeno Sorrir Pequeno Sorrir Pequeno Sorrir Pequeno Berd Berd Legal Berd Legal Berd Berd Legal Berd Bessura Velozes Velozes Bessura Velozes Bessura Velozes Bessura Velozes Seja Seja Mau Seja Mau Seja Mau Seja Mau Ou Wajda Sozinho Wajda Sozinho Wajda Sozinho Wajda Sozinho Elen Agora Elen Agora Elen Agora Elen Agora Nazif Limpar Limpo Nazif Limpar Limpo Nazif Limpar Limpo Nazif Limpar Limpo Fii En Fii En Fii En Fii En En Fii Hazine Triste Hazine Triste Hazine Triste Triste Hulu Dos Hulu Dos Hulu Dos Hulu Dos Sogir Pequeno Sogir Pequeno Beard Legale Beard Legale Beard Becerra Velozes Becerra Velozes Becerra Velozes Velozes Sozinho Sozinho Wajda Sozinho Elen Agora Elen Agora Elen Nazif Limpar Limpo Nazif Limpar Limpo Fii 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 En Fii Chazine Triste Chazine Triste Chazine Seel Facial Facial Imagina Facial Facial Me Vaixu Facial Fast Facial Vaixu Vaixu Koszyre Vaixu MUTEWASIT OUT MUTEWASIT OUT MUTEWASIT OUT MUTEWASIT OUT ALBQA FIC ALBQA FIC ALBQA FIC ALBQA FIC ASSOAB DIFÍCIO ASSOAB DIFÍCIO ASSOAB DIFÍCIO ASSOAB DIFÍCIO CHEB JOVEM CHEB JOVEM CHEB JOVEM 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 NUKL MOVER 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 LOG 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 MOVER LOG 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 خصيرة واش خصيرة واش متوسط آت متوسط آت البقاء فيك البقاء فيك السعب ديفيشو السعب ديفيشو شاب جوهن شاب جوهن نقل موهير نقل موهير طويل 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 بطيء لنتو بطيء لنتو الأصفر أمريل الأصفر أمريل ثقير بابت ثقير بابت ثقير بابت ثقير بابت الحار كنت الحار كنت الحار كنت الحار كنت قديم فيلو قديم فيلو قديم فيلو قديم فيلو فيلو أخضر أخضر فيرد أخضر فيرد أخضر فيرد أخضر فيرد أسود أسود ألون الرمادي صنزينت ألون الرمادي صنزينت ألون الرمادي صنزينت Cinzento Azraq Azul Azraq Azul Azraq Azul Cor 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 Allaun Cor Allaun Cor Maiz Bode Maiz Bode Maiz Bode Maiz Bode Sodar Peito Sodar Byte Sodar Byte Sodar Byte Thaqeer Bobbed Thaqeer Bobbed Alhaar Kintz Alhaar Kintz Kadeem Velho Kadeem Velho Akhbar Verde Akhbar Verde Aswed Pret Pret Aswed Pret Allaun Arramadi Sinzentu Allaun Arramadi Sinzentu Azraq Azu 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 Allaun 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 Cor Maiz Bode Maiz Bode Sodar Peito Sodar Peito Vil Ilfante Vil Ilfante Vil Ilfante Vil Ilfante Sira Ben Serpente 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 Dulciain Cofinho Dulciain Cofinho Dulciain Cofinho Dulciain Cofinho Bato Pato Bato Pato Bat-to 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 Miblal Molhado Miblal Molhado Miblal Molhado Miblal Molhado Munchafad Vashu Munchafad Vashu Munchafad Vashu Munchafad Vashu Ketef Ombro Ketef Ombro Ketef Ombro Ketef Ombro Sin Vent Vent Sin Vent Sin Vent Roque Joelho Roque Roque Joelho Roque Joelho Coe Coe Cotevelo Coe Cotevelo Coe Coe Cotevelo Cuia Cotovelo Vile Elefante Vile Elefante Serbaine Serpente Serbaine Serpente Dulceain Rufinho Dulceain Rufinho Batto 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 Miblal Molhado Miblal Molhado Munchafud Vashu Munchafud Vashu Catif Ombro Catif Ombro Sin Dente Sin Dente Rukbe Rukbe Joelho Rukbe Joelho Cuia Cotovelo Cui Cui' Cui' Cui'a 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 Asfal Inferior Asfal Inferior Asfal Inferior Isba'a-qadam Verde-do-pé Isba'a-qadam Verde-do-pé Ibhamu-lyad Polgar Ibhamu-lyad Polgar Allal-khalaf De volta Allal-khalaf De volta Moadda Estômago Moadda Estômago Dictiuró-la-sinnan Dentista Dictiuró-la-sinnan Dentista Tobib Médico Tobib Médico Mumerrida Enfermeira Mumerrida Enfermeira Dobit-shurta Policial Dobit-shurta Policial Rijal 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 Littfa Wumbayru Rijal Littfa Wumbayru Al-asfal Inferior Inferior Wazitha Trabalho Wazitha Trabalho Wazitha Trabalho Wazitha Trabalho Rijal Rijal Familia Rijal 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 Ivoo Židda Ivoo Židda Ivoo Shhidda Ivoo Židda Ivoo Al-巴 Peyish Al-不管 fim Al-ösg Pey go Al- NBA Pais M May M May 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 Al-Ad Pai Al-Ad Pai Al-Ad Pai Al-Ad A אל Tew Agee Tew Agee Tew Agee A divergence Tew A ignoran Tew A ensures Tia Ibn Filho Ibn Filho Ibn Filho Ibn Filho Wazif Travalf Wazif Travalf Ailah Familia Ailah Familia Jid Avo Jid Avo Jidda Avo Jidda Avo Al-Abaa Payish Al-Abaa Payish Am May Am May Al-Abaa Pai Al-Abaa Pai Uch walam Tiu Uch walam Tiu Amma Tia Amma Tia Ibn Filho Ibn Filho Ibn Ten Filha Ibn Ten Filha Ibn Ten Filha Ibn Ten Filha Sobrinha Sobrinho Sobrinho Dafter Caderno Dafter Caderno Keys Bolsa Keys Bolsa Keys Bolsa Keys Tesouras Tesouras Colen Lápis Colen Lápis Colen Lápis Mistairo Apagador Mistairo Apagador Mistairo Apagador Mistairo Apagador Mestoro 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 Régua Sumir Cola Sumir Cola Sumir Cola Sumir Cola Ibn Filha Ibn Filha Ibn Tolach Sobrinha Ibn Tolach Sobrinha Ibn Ah Sobrinho Ibn Ah Sobrinho Dafter Caderno Dafter Caderno Caderno Keys Bolsa Keys Bolsa Mequs Tesouras Mequs Tesouras Tesouras Colen Lápis Colen Lápis Mistairo Apagador Apagador Mistairo Apagador Mestoro Régua Mestoro Régua Sumir Cola Sumir Cola Wajbe tuftar Café da manhã Wajbe tuftar Wajbe tuftar Café da manhã Wajbe tuftar Café da manhã Wajbe tuftar Café da manhã Gada Almoço Gada Almoço Gada Almoço Gada Almoço Wajbe tuachá Chantar Chantar Wajbe tuachá Chantar Wajbe tuachá Wajbe tuachá Chantar Matbech Cozinha Matbech Cozinha Matbech Cozinha Matbech Cozinha Tabac Placa Tabac Placa Tabac Placa Tabac Placa Tere 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 Garf Sequeen Faca Sequeen Faca Sequeen Faca Sequeen Faca El-Chodro-Wet Vigital El-Chodro-Wet Vigital El-Chodro-Wet Vigital El-Chodro-Wet Vigital Filfil Pimenta Filfil Pimenta Filfil Pimenta Filfil Pimenta Lachm-Khan-Zoer Carne de Porco Lachm-Khan-Zoer Carne de Porco Lachm-Khan-Zoer Carne de Porco Lachm-Khan-Zoer Carne de Porco Wajbetu-Ftar Café da Manhã Wajbetu-Ftar Café da Manhã Gada Almoço Gada Almoço Wajbetu-Achá Chantar Wajbetu-Achá Chantar Matubach Cozinha Matubach Cozinha Tabac Placa Tabac Placa Chukah Chukah Darf Chukah Darf Sikin Faqa Sikin Faqa Al-Khudra-Wat Vrgetal Al-Khudra-Wat Vrgetal Filfil Pimenta Filfil Pimenta Lachm-Khan-Zoer Carne de Porco Lachm-Khan-Zoer Carne de Porco Sandwich 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 Malabes Rompas Malabes Rompas Malabes Rompas Malabes Rompas Kuba'a Chapéu Qubba'a incipe Qubba'a Mercado Xapéo Al-Ahdiya Xuteiras Al-Ahdiya Xuteiras Al-Ahdiya Xuteiras Al-Ahdiya chuteiras tonura saia tonura saia tonura saia tonura saia escitra joquita escitra joquita escitra joquita escitra joquita comis camisa comis camisa comis camisa comis camisa bintol calça bintol calça bintol calça bintol calça mucallifah caru mucallifah caru mucallifah caru mucallifah caru curatul cadam futebol curatul cadam futebol 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 curatul cadam futebol sanduíje sanduíte sanduíche 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 Al-Ah-Di-ya. Chuteiras. Al-Ah-Di-ya. Chuteiras. Tunura. Sa'ya. Tunura. Sa'ya. Al-Sitra. Jukita. Al-Sitra. Jukita. Qumis. Camisa. Qumis. Camisa. Bintol. Calça. Bintol. Calça. Mucallifah. Caro. Mucallifah. Caro. Cura-tu-l-qadam. Futebol. Cura-tu-l-qadam. Futebol. Darroja. Bicicleta. Darroja. Bicicleta. Darroja. Bicicleta. Darroja. Bicicleta. TENIS. 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 Dênis Al-cura tutta ira versatile Al-cura tutta ira 滿 legal Al-cura tutta ira customizable Al-cura tutta ira rael Albo yasbuel Vezbo Albo yasbuel Vezibol Albo yasbuel Vezibol Albo yasbuel Vezibol Nukta Punt Nukta Punt Nukta Punt Nukta Punt Yutlab Pergunts Yutlab Pergunts Yutlab Pergunts Yutlab Pergunts Iqra Ler Iqra Ler Iqra Ler Iqra Ler Muhaawalah Experimentars Muhaawalah Experimentars Muhaawalah Experimentars Muhaawalah Experimentars Tabr Cozinhar Tabr Cozinhar Tabr Cozinhar Tabr Cozinhar Tabr 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 Compreendo Tabr 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 Compreendo Tabr 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 Tênis 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 Al-cura tutta ira Volaibol Al-cura tutta ira Volaibol Al-boyasbol Vezbol Al-boyasbol Vezbol Nukta Ponto Nukta Ponto Yutlab Pergunte-se Yutlab Pergunte-se Iqra Ler Iqra Ler Mohawalah Experimentar Mohaawalah Experimentar Tabr Cozinhar Tabr Cozinhar Tafahem Tafahem Compreendo Tafahem Compreendo Eqtub Eqtub Escrever Eqtub Escrever Eqtub Escrever Escrever Iufequer Pensar Iufequer Pensar Iufequer pensar pensar falar 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 hálqa enel wálqa enel hálqa enel hálqa enel mel prinshees məlç prinshees 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 muddaih Elogio Mudah Elogio Mudah Elogio Mudah Elogio Yصل Chegar Yصل Chegar Yصل Chegar Chegar Yatagayaroon Mud diamonds Yatagayayaroon Mudadas Yatagayaroon Mudans Yatagayaroon Mudanisa Yatagayaroon Yash' rek By the You sh respectively Be puedo Yash' rek By the Bebida Ensinar 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 Escrever Escrever Pensar Pensar Tahadath Falar Halqa Anel Anel Preencher Preencher Mudeh Elogio Mudeh Elogio Yassil Chegar Yassil Chegar Yatagayarun Mudança Yatagayarun Mudança Yashrab Bebida Yashrab Bebida Ulem Ensinar Ulem Ensinar Ud Contagem Ud Contagem Ud Contagem Ud Contagem Bihajatin Ila Perca Zap Bihajatin Ila Perca zap Bihajatin Ila Perca Zap Bihajatin Ila Perca Zap Yota. Der. E gebeten. Responda. E gebeten. Responda. E gebeten. responda taallam aprender aprender taallam aprender taallam aprender inha terminar inha terminar inha terminar Inha' Terminar Ta'kul Comer Ta'kul Comer Ta'kul Comer Ta'kul Comer Ro'hatan Descansar Ro'hatan Descansar Ro'hatan Descansar Ro'hatan Descansar Hadith Conversa Hadith Conversa Hadith Conversa Hadith Conversa Defar Pegar Defar Pegar Defar Pagar Defar Pagar Ud Contagem Ud Contagem Bi' Bi'ha'jatin' ilha Precisar Bi'ha'jatin' ilha Precisar Bi'ha'jatin' ilha Y'o'ta' Dar Y'o'ta' Dar I'jabatan' I'jabatan' Responda I'jabatan' Responda Ta'allam Aprender Ta'allam Aprender Aprender Inha' Terminar Inha' Terminar Comer Ta'akul Comer Ta'akul Comer Rahatan Descansar Rahatan Descansar Descansar Hadith Conversa Hadith Conversa Pagar Descansar Descansar Pagar Dirosat'en Estude Dirosat'en Estude Dirosat'en Estude Dirosat'en Estude Estiamel usar استعمal usar استعمal usar استعمal usar ihsal ala pegue ihsal ala pegue ihsal ala pegue ihsal ala pegue tajid encontrás tajid encontrás tajid encontrás tajid encontrás mifteh kharobai interruptor mifteh kharobai interruptor mifteh kharobai interruptor interruptor mifteh kharobai interruptor tenmu crescer tenmu crescer tenmu crescer tenmu crescer يأخذ leva يأخذ leva يأخذ leva يأخذ leva أمل esperança أمل esperança أمل أمل esperança których ابتسامة sorrisu ابتسامة sorrisu ابتسامة sorrisu ابتسامة ابتسامة sorrisu من عطف أو دور Virar Mon atifun ou dour Virar Mon atifun ou dour Virar Mon atifun ou dour Virar Diraça Estud Diraça Estud 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 Isti'amal Usar Isti'amal Usar Ixsal ala Pegue Ixsal ala Pegue Tajid Encontrar Tajid Encontrar Miftax Caharabai Interruptor Miftax Caharabai Interruptor T'anmu Crescers T'anmu Crescers Ya'khod Leva Ya'khod Leva Amal Esperança Amal Esperança Ibtisama 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 S'urrizo S'urrizo Ibtisama Mon atifun ou dour Virar Mon atifun ou dour Virar Ibtisama 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 Segue. Calaq. Preocupação. Calaq. Preocupação. Calaq. Preocupação. Calaq. Preocupação. Yanam. Dormir. Yanam. Dormir. Yanam. Dormir. Ya na'am. Dormir. Acorha. Ódio. Acorha. Ódio. Acorha. Ódio. Acorha. Ódio. A'odhr. Com licença. A'odhr. Com licença. A'odhr. Com licença. A'odhr. Com licença. Hulm. Sonho. Hulm. Sonho. Hulm. Sonho. Hulm. Sonho. Iubia. Vender. Iubia. Vender. Iubia. Vender. Iubia. Vender. Ictirad. Pedir emprestado. Ictirad. Pedir emprestado. Ictirad. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Gritar 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 Edfar, empurrar. Edfar, empurrar. Itba, segue. Itba, segue. Calaq, preocupação. Calaq, preocupação. Yanam, dormir. Yanam, dormir. Acorha, ódio. Acorha, ódio. Aodr, com licença. Aodr, com licença. Hulm, sonho. Hulm, sonho. Iubia, vender. Iubia, vender. Iqtirad, pedir emprestado. Iqtirad, pedir emprestado. Yusíh, yasruch, sayha. Gritar. Yusíh, yasruch, sayha. Gritar. Amor. Hulm, amor. Hulm, amor. Hulm, amor. Istanta. Apreciar. Estanta. Apreciar. Estanta. Apreciar. Istanta. Apreciar. Sarada. Estanta. Preciar. Dirigir Dirigir Quintil Mat Quintil Mat Quintil Mat Quintil Mat Farishah Shkova Farishah Shkova Farishah Shkova Farishah Shkova Yugheeb Srita Yugheeb Srita Yugheeb Srita Yugheeb Srita Istirahatan Pausa Istirahatan Pausa Istirahatan Pausa Istirahatan Pausa Ga'a Convite Ga'a Convite Da'a Convite Da'a Convite Escolher 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 Chub Amor Estamta' Apreciar Sahb Puxar Puxar Qiyada Dirijir Qiyada Dirijir Qutil Mat Qutil Mat Farishah Shkova Farishah Shkova Yugheb Snerita Yugheb Snerita Istirahatan Pausa Istirahatan Pausa Da'a Convite Da'a Convite Qatfuniuun yuqtif Escolher Qatfuniuun yuqtif Escolher Viriqq At-haqqux Min Viriqq Vifika At-haqqux Min Viriqq At-haqqux Min Viriqq Ahmull Transportar Ahmull Transportar Ahmull Transportar Ahmul Transportar Al-Bashari Passar Al-Bashari Passar Al-Bashari Passar Al-Bashari Passar A-Cif A-Cif Ventoso A-Cif Ventoso A-Cif Ventoso A-Cif Ventoso Barid Enviar Barid Enviar Barid Enviar Barid Enviar Al-Bashari V-Fiyo Al-Bashari V-Fiyo Il-Bashari F-Fiyo V-Fiyo Albashari V-Ril We rebrand We rebrand V-Ril RIL tebeyan, exposição, tebeyan, exposição, tebeyan, exposição. Alcifá, golpe. Lhe azur, visita. At-tehaqququmin. Verifica. Ahmul, transportar. Al-Bashari, passar. Al-Bashari, passar. A-Cif, ventoso. A-Cif, ventoso. A-Cif, ventoso. A-Cif, ventoso. A-Cif, ventoso. A-Cif, vento, vento. A-Cif, ventoso. A-Cif, vento. Tebeyan, exposição. A-Cif, vento. Golpe, anzifah, golpe Yazour, visita Yazour, visita Ba, Kuka Ba, Kuka Ba, Kuka Ba, Kuka Moalliq Aguarde Moalliq Aguarde Moalliq Aguarde Moalliq Aguarde Irsan Mandar Irsan Mandar Irsan Mandar Ircêl Mandar Nasor Águia Nasor Águia Nasor Águia Nasor Águia Há-mundo Azidar Há-mundo Azidar Há-mundo Azidar Há-mundo Azidar Sam-me-yak Grosso Sam-me-yak Grosso Sam-me-yak Grosso Sam-me-yak Grosso Á-br Através Á-br Através Á-br Através Á-br Através Self Eu vou Self Eu vou Self Eu vou Self Eu vou M-me-no-yo M-m-e-t-ish M-m-n-th-ish M-I-t-ish M-m-e-t-ish M-m-h-e-t-ish M- ant-eft-ish M-m-c-hit M-m-s-t-ish M-m-n-h-m-te-ish M-m-m-ní-h-t-ish M-m-n-h-n-h-t-ish Ambos. Ambos. Colocar. Moalic. Aguarde. Moalic. Aguarde. Irsal. Mandar. Irsal. Mandar. Nasur. Águia. Nasur. Águia. Hamd. Azidar. Hamd. Azidar. Sammayak. Grosso. Sammayak. Grosso. Ábre. Através. Ábre. Através. Self. Eu vou. Self. Eu vou. Mutatlish. Com sede. Mutatlish. Com sede. Em. Alá hattin sawá. Ambos. Alá hattin sawá. Ambos. Alá lua ra. Para trás. Ba'i'sh. Fra'co. Ba'i'sh. Fra'co. Ba'i'sh. Fra'co. Ba'i'sh. fraque hilaque burmairo hilaque burmairo hilaque burmairo hilaque burmairo haul purai haul puraiy haul puraiy haul puraiy qawiy fort qawiy fort qawiy fort qawiy fort khallaf atrash khallaf atrash khallaf atrash khallaf atrash haq sertu haq sertu haq sertu nah hayya sabawiyf finum finum nah hayya sabawiyf finum nah hayya sabawiyf nah hayya sabawiyf finum jauhan conform conforme Rakhis Berato Rakhis Berato Rakhis Berato Berato Allalwera Para Trash Allalwera Para Trash Baif Fraco Baif Fraco Hilak Berbeiro Hilak Berbeiro Howl Puri Howl Puri Kowiy Fort Kowiy Fort Khallaf Etrash Khallaf Etrash Hak Certo Hak Certo Nahaiafa Doiif Fino Nahaiafa Doiif Fino Jau'an Conform Jau'an Conform Rakhis Berato Rakhis Berato Rakhis Duhon Fumaça Duhon Fumaça Duhon Fumaça Duhon Fumaça Mujerrid Mujerrid Somente Mujerrid Somente Mujerrid Somente Mujerrid Somente Elfajwe Elfajwe Burakum Elfajwe Burakum Elfajwe Burakum Burakum Kufir Trancar Kufir Trancar Kufir 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 Trancar Merad Doente Merad Doente Merad Doente Merad Doente Azeem 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 Saoian Juntos Saoian Juntos Saoian Juntos Rewaia Romance 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 Qabl Ent Qabl Ent Qabl Ent Ghaib Azeem Ghaib Azeem Ghaib Azeem Ghaib Azeem Azeem Duhon Fumaça Duhon Fumaça Mujerred Mujerred Somente Mujerred Somente Alfejua Buraco Alfejua Buraco Buraco Kufl Kufl Trancar Kufl Kufl Trancar Merab Merab Doente Merab Doente Azeem 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 Saoian Juntos Saoian Juntos Rewaia Romance 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 Qabl Ents Qabl Ents Ents Ghaib Azeem Azeem Ghaib Azeem Azeem Muztadiran Kurooi Muztadiran Ku Ru Muztadiran Ru 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 drauf Ru 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 Lu FAUZ VITÓRIA SHARUÉ FORTUNA NEGRAU NEGRAU AHRAZ HADFAN PONT AHRAZ HADFAN AHRAZ HADFAN AHRAZ HADFAN PONT ZOWJAN KAZAL ZOWJAN KAZAL ZOWJAN KAZAL ZOWJAN KAZAL BISHRI UMANU BISHRI UMANU BISHRI UMANU BISHRI UMANU DÓBIT UFSIÁL DÓBIT UFSIÁL DÓBIT UFSIÁL UFSIÁL Faraşta-n ... ... ... ... Búrbleta 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 Tóh Búrg Tóh Búrg Tóh Mústadírun curáwí Vólta Mústadírun curáwí Vólta Fóz Vitória Fóz Vitória Therwa Fortuna Therwa Fortuna Khotwa Degrau 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 Oficial Oficial Ferajatan Búrbleta Ferajatan Búrbleta 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 Degrau 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 Punt Habibi Querida Habibi Querida Habibi Querida Habibi Querida Vivo 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 As-safar Viagem As-safar Viagem As-safar Viagem As-safar Viagem Barri Selvagem Barri Selvagem Barri Selvagem Barri Selvagem Basílan ervilha BازILAN ervilha BازILAN ervilha BازILAN ervilha sr escred sr 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 Ser Segredo Claro 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 Tu zauwij Casar Tu zauwij Casar Dodd Contra Dodd Contra Jisr Punt Jisr Punt Habibi Querida Habibi Querida Ala qaydi lhaya Vivo Ala qaydi lhaya Vivo As safar Viagem As safar Viagem Barri Selvagem Barri Selvagem Basilan Basilan Ervilha Basilan Ervilha Ser Segredo Ser Segredo Wado h Claro Wado h Claro Muta rada Quasar Muta rada Quasar Muta rada Quasar Muta rada Quasar Rauha Rauha Mentira Rauha Mentira Rauha Mentira Rauha Mentira Fakr orgulho cun bulla uéjubá, refeição uéjubá, refeição gás, 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 gás ferach, algria, ferach, algria, ferach, algria raiz, patrão, raiz, patrão, raiz, patrão, raiz recelha, mensagem, recelha, mensagem recelha, mensagem, recelha, mensagem acertar motorada, caçar motorada, caçar raça, mentira fachr, orgulho fachr, orgulho uéjubá, refeição uéjubá, refeição guás 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 ferach algria ferach alegria raiz patrão raiz Raiz Patrão Recela Mensagem Recela Mensagem Najah Acertar Najah Acertar Dem Sangue Dem Sangue Dem Sangue Dem Sangue Amla 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 Nadir Yaduy Academia Nadir Yaduy Academia Nadir Yaduy Academia Nadir Yaduy Academia Dachm Dachm Imenso Dachm Imenso Dachm Imenso Dachm Imenso Lohai Luhai 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 Uxajar Latido Luhai Uxajar Latido Latido Prisão 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 Palco Prisão 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 a bolha musculo 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 Pauco Al-Masra Pauco Tosuit Voto Tosuit Voto Sáhin Costa Sáhin Costa Ábola Músculo Ábola Músculo Jadwal Cronograma Jadwal Cronograma Jadwal Cronograma Jadwal Cronograma Pazig Fresco Pazig Fresco Pazig Fresco Pazig Fresco Betal Herói Betal Herói Betal Herói Betal Herói 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 homework Herói Cuárdafu Hreói O hoch Hei Sroge Tal Memória Elwadi Val Elwadi Val Elwadi Val Elwadi Val Sura Imagem Sura Imagem Sura Imagem Sura Imagem Khauf Medo Khauf Medo Khauf Medo Khauf Medo Ghabatan Floresta Ghabatan Floresta Ghabatan Floresta Ghabatan Floresta Imtihane Exame Imtihane Exame Imtihane Exame Imtihane Exame Jadual Jadual Cronograma Jadual Cronograma Pazig Fresco Pazig Fresco Betal Betal Herói Betal Herói Hairs Guarda Hairs Guarda Vagira Memoria Vagira Memoria Al-Wadi Al-Wadi Val Al-Wadi Sura Imagem Sura Imagem Imagem Khauf Khauf Medo Khauf Medo Khauf Ghabatan Ghabatan Floresta Ghabatan Floresta Ghabatan Imtihane Exame Imtihane Exame Masna Fábrica Masna Fábrica Masna Fábrica Masna Fábrica Inathan Fêmea Inathan Fêmea Inathan Inathan Fêmea Inathan Fêmea Tasmia Tasmia Glutar Tasmia Glutar Tasmia Tasmia Glutar Tasmia Masnun Louco Masnun 계속 Majnun Lawqu Majnun Lawqu Lawqu Paakratun Warraquyya Pit Paakratun Warraquyya Pit Paakratun Warraquyya Pit Paakratun Warraquyya Pit Álvum Osso É suiятся-feitos? Ninéru É sui réfléастa-feitos? Ninéru É sui réfléto-feitos? Ninéru Assoyulatunnaqdiya Dinheiro A Tijela A Tijela A Tijela A Tijela Bechara Pel Bechara Pel Bechara Pel Bechara Pel Solahsã Tertaruga Solahsã Tertaruga Solahsã Tertaruga Solahsã Tertaruga Masna Fábrica Masna Fábrica Ináthan Fémia Ináthan Fémia Tajmia Clutar Tajmia Clutar Majnun Louco Majnun Louco Pairatunua Rokiyya Pipa Pairatunua Rokiyya Pipa Alvum Osso Alvum Osso Asso Yulatun Naktiya Dinheiro Asso Yulatun Naktiya Dinheiro A Tijela A Tijela Bechara Pele Bechara Pele Solahsã Tertaruga Solahsã Tertaruga Terniya Tertaruga A D Emáthan